Fala meu povo e minha pova, deixo vocês com a recomendação do dia, X-Men 97. O desenho, como bem sabem, não é um remake da famosa série dos anos 90, é uma continuação que segue imediatamente depois ao trágico e inesperado final da época. X-Men 97 vai ter uma tarefa braba, hein? Nada mais, nada menos que atender as expectativas dos fãs de longa data e ao mesmo tempo apresentar, atrair e agradar a um público novo. Mas vou dizer que até agora tá conseguindo, hein? Ah, tá empolgante. Não tem como não se empolgar com essa musiquinha de fundo? Os personagens também estão muito bons. O Bishop tá mandando bem pra caramba. O Cíclope tá bem mais maduro, bem mais líder. E menos certinho que antes, usando os raios pra se deslocar. Pô, isso foi uma sacada bem legal. O Morpho já é o alívio cômico, né? Pô, que personagem. Todos e todas ali tão muito bem. Vale a pena assistir. E com certeza a Marvel já tá preparando o público porque vai sair coisa daí, hein? Pode escrever. Já falei no vídeo principal de X-Men 97 que a adaptação tá bem fiel à dos quadrinhos. Então pode ver de boa que vai te ajudar muito a poder se orientar um pouco nesse universo. Se você não conhece muito bem. Afinal de contas, os X-Men são um grupo de heróis tão ou mais conhecidos que os próprios Vingadores, gente. Só que foram esses últimos anos, com todos os filmes do MCU, que bombaram e fizeram todo mundo acabar conhecendo os Vingadores, né? Todo mundo sabe quem é Thor, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro. Mas quem acompanha ou acompanhava os quadrinhos também sabe perfeitamente quem é Tempestade, Wolverine, Magneto, Gambit. Agora vocês vão ver como esses mutantes vão começar a aparecer mais por aí. Então vamos ver rapidinho umas curiosidades de X-Men 97. Vamos lá. Nubladores e elenco. Quase todo o elenco da série original tá de volta. Pena que o nosso saudoso Isaac Badavi já não possa fazer a voz do Wolverine. Mas o atual dublador também manda muito bem. Nossa papai, não cansa de dar sermão. Temas de abertura. As duas séries têm temas de abertura lendários. A música tema dos X-Men dos anos 90 é instantaneamente reconhecível e é considerada uma das melhores de todas as séries animadas de super-heróis. Influência cultural. A série dos anos 90 foi significativa não só para os fãs dos quadrinhos, mas também pela cultura pop como um todo. Ela ajudou a popularizar os X-Men e introduziu uma geração inteira no universo dos super-heróis. E parece que a Marvel quer aproveitar a onda e meter de vez os X-Men no MCU. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Diferenças de produção. X-Men 97 promete, e já tá fazendo, o mesmo estilo de animação dos anos 90. Trazendo uma sensação nostálgica para os fãs mais antigos. Porém, contudo, todavia, entretanto, com os avanços da tecnologia na animação, X-Men 97 tem uma qualidade de animação ainda melhor do que a série original. Continuidade e história. Enquanto a série dos anos 90 adaptava histórias famosas nos quadrinhos, X-Men 97 está sendo promovida como uma continuação direta daquela série. Isso significa que os acontecimentos de X-Men 97 continuarão exatamente a partir do ponto onde acabou a série original. Valeu então, pessoal. Espero que tenham gostado da recomendação do dia. Lembre-se de deixar os comentários, compartilhar esse vídeo, mandar brasa nesse like e, principalmente, se inscrever no canal. Beijo!